Atários em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Os suspeitos tinham uma espécie de escritório de falsificação. No local foram apreendidos muitos documentos, placas e dinheiro falsos. Carteiras de trabalho, cartões de crédito e de benefícios do governo, placas de carros e dinheiro. Tudo falsificado. Mais de 100 carteiras de identidade adulteradas foram apreendidas. Só este homem tinha 18 documentos falsos e cada um com um nome diferente. Ao todo, 12 pessoas foram presas, 7 homens e 5 mulheres. A polícia militar chegou até a associação criminosa por meio da denúncia de uma cooperativa bancária, que desconfiou da fraude. Uma instituição privada pediu o nosso auxílio, tendo em vista que eles acharam estranho realmente a divergência de documentação de duas autoras que foram presas mais cedo. Segundo a polícia militar, na residência onde esses materiais foram apreendidos, funcionava um escritório de falsificação. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, alguns dos suspeitos são de Aracaju, no estado do Sergipe, e vieram para Juiz de Fora em novembro do ano passado para praticar o crime de estelionato contra bancos e instituições financeiras. Cinco carros também foram apreendidos na casa, que fica no bairro Igrejinha. Segundo a PM, todos são adulterados ou clonados. Nesse local onde funcionava esse escritório de falsificação, a gente encontrou ainda cinco veículos adulterados, clonados, remarcados, alguns até com sinalização de roubo ou furto. Veículos assim com valor aproximado de mais de 100 mil reais.